Dia 10 de fevereiro de 1894, Rua da Assembleia, no Centro Histórico de Salvador, Bahia, Maria da Glória Nazaré se preparava para o nascimento de sua única filha, Maria Escolástica da Conceição Nazaré. Seu pai, Joaquim Assunção, dará boas-vindas à doçura e futuro consolo da gente no dia de celebração da Santa Escolástica, santa católica que buscava santidade desde muito nova. Agbeokutá, sudeste da Nigéria, era a origem de sua família. Maria Júlia da Conceição Nazaré, sua bisavó, fundou o terreiro Ileiaomi Axé Yamasé em 1849. Foi lá que, ainda criança, mãe menininha foi escolhida para serial orixá. O terreiro ficou conhecido popularmente por terreiro do Gantoá, nome dado em homenagem ao antigo proprietário do local, cujo sobrenome era Gantoá. Desde os seis anos, mãe menininha dançava no terreiro do Gantoá e, aos oito anos, foi iniciada ao chum. Mesmo tão pequena, mostrava respeito e dedicação para com a sua fé. Trazia brilho aos olhos de sua tia, mãe Puxélia, segunda e alorixá do terreiro do Gantoá. Foi através dela que mãe menininha recebeu o primeiro chamado. No entanto, somente em 18 de fevereiro de 1922 que veio a ser a quarta e alorixá do Gantoá e a mais conhecida no Brasil. Antes de assumir suas responsabilidades no terreiro do Gantoá, mãe menininha trabalhou como bordadeira, costureira e quitandeira. Além disso, adorava assistir a telenovelas. Colecionava louça, peças de porcelana e cristais. Casou seus 29 anos com Álvaro McDowell, advogado, descendente de escoceses e com quem teve suas duas filhas, Cleusa da Conceição Nazaré de Oliveira e Carmen Oliveira da Silva. Álvaro, mesmo não tendo uma responsabilidade religiosa no Gantoá, auxiliava no terreiro e atuava como ponte entre a sociedade. Mãe menininha morou a vida toda no terreiro do Gantoá com suas filhas. Porém, seu esposo morava em uma casa separada. Todavia, continuavam casados e Álvaro respeitava sua conduta religiosa. Mãe menininha enfrentou uma grande batalha contra o preconceito e as perseguições que o Candomblé sofria por parte das autoridades baianas. Isso é uma tradição ancestral, doutor, disse menininha, que soube integrar a tradição afro-brasileira na sociedade baiana e, assim, conseguiu licença para os cultos em 1930. Durante os 64 anos de gentileza, bondade, honestidade, humildade e coragem na liderança do Gantoá, menininha teve como filhos e filhas de santo desde gente humilde e simples até artistas, intelectuais e chefes de Estado. Figuras como Maria Betânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi e Jorge Amado, tornaram-se também amigos da Elorixá. Caymmi compôs uma canção chamada Oração à Mãe Menininha, que se tornou sucesso no país inteiro nas vozes de Gal e Betânia. Amado, por sua vez, no romance documento Bahia de Todos os Santos, revela que Mãe Menininha está acima de toda e qualquer divergência de ordem política, econômica ou religiosa. A Mãe de Santo era contemplada por muitas homenagens, títulos e medalhas. No ano de 1976, a Escola de Samba Carioca Mocidade Independente de Padre Miguel homenageou a Elorixá com enredo, mãe menininha do Gantoá, do carnavalesco Arlindo Rodrigues. O samba foi interpretado pela cantora Elza Soares e o puxador Ney Viana. O terreiro do Gantoá foi tombado nacionalmente em 2002 pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como patrimônio histórico e etnográfico do Brasil. Porém, em 1992, foi criado integralmente ao seu espaço sagrado o Memorial Mãe Menininha do Gantoá, que reúne mais de 500 peças referentes à história de uma das maiores lideranças da religião de matriz africana na Bahia. Por determinação dos orixás, mãe Carme de Oxaguian, filha mais nova de mãe menininha, segue em seu 18º ano na liderança do Gantoá, conservando os costumes e tradições passados de geração por geração. Em 13 de agosto de 1986, aos 92 anos, na cidade de Salvador, Bahia, parte a estrela mais linda, o sol mais brilhante, a beleza do mundo, a mão da doçura, o consolo da gente, ao chum mais esponhenta.